Sof, hoje vamos virar um Minion Minion, Davi? Como assim? Tô brincando, Sof, que no vídeo de hoje A gente vai escorregar No maior escorregador arco-íris do Roblox Uou, isso vai ser demais Dá uma olhadinha lá embaixo Esse negócio é gigantesco mesmo Já começa aqui, cada quadrado tem uma cor diferente Ai, eu já tô da minha cor preferida E eu posso falar que Todas as cores são as minhas preferidas Afinal, eu sou todo colorido Agora vamos lá Uou Eu acho que deu alguma coisa errada aqui Porque eu acho que era pra eu cair naquela ponte Ai, eu caí dentro da boca do palhaço Mas agora eu tô indo Esse aqui não é o palhaço não, Sof É um spinner, vai, 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 vai Ai, a gente foi praticamente engolido Olha só, o meu bumbum tá até achatado Eu caí de bunda aqui Vai, levanta logo Tem muita coisa legal, olha só Esse aqui aqui a gente vai ter uma caixa grátis É só entrar Corre, Sof Já entrei também Vamos lá Ai, meu Deus do céu Isso aqui é muito legal Uou Que bonito que é esse escorregador Ele é realmente um Eu acabei de dar um salto Agora a curva ele faz até sozinho Mas sofre Parece que eu tô vendo um portal bem aqui Um portal? Pra onde será que a gente vai, Davi? Vai, vamos descobrir Parece que eu não acertei o portal Na verdade eu não sei nem o que aconteceu Eu só sei que tamo descendo de novo Que maneiro E foi isso? Vem, Sof Vem, Sof Tô chegando Que foi muito legal Agora lembra de passar no checkpoint Eu já tô vendo um monte de água ali Será que agora a gente vai ter um barco? Será que a gente vai ter que nadar? Ai, ai, parece que o barco custa 150 robux Eu acho, Sof E a gente vai ter que seguir o mar Vamos ter que nadar pro outro lado Vem, vem, vem Ai, Davi, mas eu não sei nadar E agora o que eu faço? Não vai pulando, Sof Porque eu que não vou carregar ninguém aqui Ai, essa água tá gelada Isso daqui tá demorando demais Mas vai que a gente já tá chegando Mais um pouquinho Agora parece que vai ter mais um super escorregador Esse daqui não é colorido Mas vamos lá Uuuu 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 Ai, 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 ai É assim, a caixa dói um pouquinho Ai, eu tô com as pernas pra cima Ai, nós dois, olha só Eu com a perna pra cima E você também Agora mais uma caixa grátis Mais um escorregador Esse é arco-íris Ai, meu Deus, Sof Parece que ele é 90 graus Olha pra isso Nossa, olha o tamanho dessa queda A gente vai cair em cima das nuvens Ai, tô com medo Ai, o que que é isso? Ai, meu Deus Eu entrei num túnel do arco-íris Eu não caí Uuuu Ai, 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 ai Ai, ai, ai Que foi isso? Tô me batendo inteira Eu não sei se eu tô gostando Eu tô odiando Uma mistura de sentimento E parece que tem mais um portal Ai, a gente vai entrar no universo Ai, ai, ai De novo nisso Porque agora eu tô sem O carrinho Essa não Isso doeu muito Ai, doeu mesmo Mas até que foi divertido Eu só tô um pouco enjoado Mas tudo bem Agora a gente vai embarcar num super trem Só subir, Sof Apertar bem aqui Vai, 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 vai Olha só pra isso A gente tá passando naquelas coisas que o anjo tem em cima da cabeça Ai, a gente tá nas nuvens Essas são as areolas Ai, meu Deus Isso é muito emocionante Os trilhos são todos coloridos Olha só Tem todas as cores Dá uma olhada no tamanho dessa rancha Ai, escorreguei Não, assim você escorregou, Sof A gente já tava aqui em cima E eu pulei do carrinho antes Então vem logo Porque pelo que eu tô vendo aqui Agora a gente vai ter um super jipe Ah, um super jipe Isso daqui é muito legal, Sof Olha só Eu posso até andar no trilho Ai, essa não Ai, você encalhou da minha cor Não, não Ai, ai, ai Você bateu Toma cuidado dessa vez Agora vem aqui, Sof E pega o seu super jipe também O que agora? A gente vai acelerar lá pra cima Mas eu acabei de dar uma olhadinha E olha o tamanho disso Parece até que essa rampa tá na vertical Esse arco-íris vai ser praticamente infinito Nossa, parece que isso daqui não tem fim A gente ainda tá super devagar Ai, Davi, sai da frente Ai, quem que tá fazendo, Sof? Sai daqui Não, meu carro tá girando Não acredito Você me fez perder o carro Agora eu não sei se compensa Ir lá pra baixo pegar outro Vou subir a pé Não, Davi Eu vou chegar primeiro Ai, você vai ver, Sof Volta aqui, volta aqui Ah, tá bom Vai, vou te dar uma caroninha Vamos lá ver aqui Pode acelerar, motorista Quero chegar logo lá em cima Ai, tá difícil acelerar com você em cima do meu carro Ai, o que acontece se eu pular bem assim? Parece que agora tem mais arco-íris Oh, tão rápido quanto você pode Parece Sof Agora vai ser a nossa corrida até o final Vamos ver só Quem é que vai ganhar isso? Ah, eu vou ganhar Não, 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 não Ai, meu Deus Eu devia ter falado da corrida depois Davi, eu quero só ver você me alcançar agora Você vai ver, Sof Oh, Davi, a gente tá no teu mapa Olha só A gente tá passando pelos arco-íris Pois é, Sof É, se tá no meu mapa Quer dizer que você tem que me obedecer Então eu duvido você ficar parada por 10 segundos Claro que não Eu não sou boba Ai, eu ia suspeitar que isso não ia dar certo Ai, tudo bem Vamos lá na frente Eu vou passar, Sof Parece que eu já tô chegando Calma e poeira, Davi Ai, ai, ai Parece que agora tem jipe de novo Vai rápido, rápido Sof Ai, entra logo E acelera Agora é a escada de arco-íris Pelo menos essa não desaparece igual a outra Mas eu acabei de ver Parece que eu ganhei uma arma gratuita Toma, Sof Ai, ai, ai O que que é isso, Davi? O que que você tá fazendo? Parece que com ela no carrinho Não tá dando pra tirar Ai, tá me acertando sim Pera lá, tá dando sim Agora, agora, vai Ai, ai, ai Vai, 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 vai Falta um Essa não, não deu tempo Agora você vai ver Parece que eu te acertei Ah, mas eu te acertei também Mas... Pera lá, Sof Já que a gente ainda não sabe quem venceu Eu te desafio Ao duelo do chão de vidro de arco-íris Duelo de chão de vidro? Como assim? Só você olhar aqui, Sof O vidro é todo colorido E você tem que ser rápida Porque se você errar Você perde Cai lá embaixo Uou, que divertido, Davi Divertido e fatal Olha só Tem uma banana Com mola de velocidade Ela tá muito rápida, Sof Ai, pelo menos ela tá mostrando o caminho pra gente Isso mesmo Você tem que ficar ligeiro Aonde as pessoas estão indo? Melhor elas caírem do que a gente Na verdade, como a gente tá competindo É melhor você cair Eu não Você que vai cair E agora, hein? Quem será que vai ser o corajoso? Será que vai ser esse biscoito de Natal? Ai, eu só sei que eu não vou primeiro, não Então eu vou Ai, meu Deus E agora, de quem será a vez? Ai, eu acho que vai ser esse noob aqui, ó Eu acho que ninguém tá afim de ir, Sof Eu acho que então vai ser a direita, não Caiu E essa não Agora a Sof vai me passar Quer saber? Tem essa opção de mostrar o caminho Porque eu não vou falar nada pra ela Então primeiro Eu vou seguir o pessoal E quando chegar nela Eu vou colocar nessa opção E vou simplesmente sair correndo até o final Ela não vai nem acreditar Vai achar que é só sorte Agora vai, banana Acelera que eu tenho que te seguir até a Sof Ela acabou de cair Parece que a Sof já tá aqui na frente E agora, quem será o corajoso? Ué, Davi, você já tá aqui Com certeza, Sof Eu não sei se você sabe Mas na verdade eu tenho muita sorte Mostrar caminho Ativar Sof, é só você me seguir Vem, 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 vem Só te seguir? Como assim, Davi? Como que você sabe o caminho? Eu já falei Eu sou o cara mais sortudo do mundo Ai, 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 acabou É, a minha sorte meio que acabou agora, Sof Como assim essa sorte acabou, Davi? Ativar novamente A minha sorte voltou, Sof Vem, 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 vem Ai, Davi, o que você tá aprontando? Vai, vai, vai Eu tenho que decorar o que tem antes Eu vi que aqui dava pra ir até o azul Mas eu não vou nem esperar a Sof chegar Já vou clicar de novo e mostrar caminho E vai Ei, Sof Ela vai ficar muito impressionada Ela vai achar que eu sou o cara mais inteligente do mundo Ai, meu Deus, Davi Como que você tá acertando tudo? Ganhei Ah, mas isso não é possível Lógico que é, Sof Que na verdade, quando o assunto é arco-íris Eu domino muito Ah, isso tá meio estranho Sof, eu tava pensando aqui Alguma vez na vida você já se perguntou Como que seria não ter nenhum osso no corpo? Nenhum osso no corpo, Davi? Como assim? É bem assim Olha só que eu vou fazer o teste Ai, 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 ai Ai, eu tô girando e girando Ai, ai, ai Agora eu tô parecendo uma pamonha chatada E olha a Sof Meu Deus, Sof Você tá toda espatifada no chão Alguém chama a ambulância pra Sof Ai, eu tô igual uma boneca de pano Toda mole Pera lá, Sof Parece que eu consegui pegar você Ai, ai, me solta Peguei pelo cabelo Coitada da Sof Pera lá Não Vai Ai, ai, ai É, Sof Esse jogo é um pouco caótico Dá uma olhadinha Tem gigantes pra lá Tem um balão sem controle Ai, meu Deus Tem pessoas correndo super rápido também Ui, olha só, Davi Tem até um canhão Um canhão? Mas o que será que um canhão vai fazer? Ai, meu Deus A Sof foi arremessada E vai Sof Eu tô parecendo um boneco de pano Esse jogo aqui é divertido demais Mas eu tô me perguntando O que será que acontece se a gente cair de um lugar mais alto ainda? Mais alto ainda? Lógico, Sof Isso daqui é muito divertido Então acho que quanto mais alto Mais divertido vai ser Eu já tô vendo que tem uma escada super alta até ali Eu acho que não vai fazer mal se a gente subir lá E se arremessar Ai, vamos lá, Davi Teleportar para o topo Uou, olha só A gente tá muito alto Tem a escada, Sof Também tem esse trampolim Que vai dar É, não vai dar muito na piscina não Mas a gente pode tentar Vai Ai, ai, ai Ai, essa não Tá louca Ai, eu spot Vem no chão A piscina tá mais pra lá Ai, que pena, Davi Era pra você ter caído na piscina É, Sof Então deixa eu arrumar a minha mira bem aqui E vai Pelo visto A gente tem alguns comandos nesse jogo A gente pode empurrar as pessoas Quer ver? Vem pra cá, amiga Tchau, tchau pra você também Ai, ai Ela caiu dentro do trampolim Mais uma empurradinha, então E tchau, tchau pra ela E também Se a gente apertar dois A gente pode se auto jogar Ai, ai, ai Vamos ver se eu mirar de novo Eu caia dentro da piscina Ai, meu Deus Meu corpo tá todo quebrado Olha só Tô parecendo um cocô flutuando aqui Lá vai bomba Uuuu Ai, meu Deus A Sof também caiu aqui Ai, isso daqui tá muito louco, Davi Isso daqui é louco demais, Sof Eu quero saber Como que a gente faz pra ficar grande assim Algumas poções que a gente pode pegar Essa poção do crescimento Ai, ai, ai Eu tô ficando gigante É gigante não, Sof Tô no visto Esse é o tamanho máximo Também A gente pode tomar essa De encolher Então A gente que decide o nosso tamanho Eu acho que é aqui Quanto maior, melhor Mas também Quanto maior, maior vai ser a queda Isso é verdade, Sof Imagina ser um gigante Até os pequenininhos vão passar rasteira na gente Quer saber? Isso me deu uma belíssima ideia Se a gente pegar a próxima poção A gente pode aumentar a nossa velocidade E agora o nosso objetivo Vai ser passar rasteira no gigante Eu já tô vendo uma menina bem ali, Sof Vamos pegar ela Ai, vamos lá Oi, amiga Acho que o seu tênis tá desamarrado Tchau, tchau pra você Ai, meu Deus Ela caiu e já levantou Mas isso comprova a nossa teoria, Sof Os pequenininhos podem passar rasteira nos gigantes É, tamanho não é documento Tem mais um canhão aqui também Ai, meu Deus, Sof A gente veio parar em cima dessa torre de telefone Uou, Davi Olha só isso Eu tô aqui em cima Ué, mas em cima aonde? Ai, meu Deus Você foi mais alto ainda Ai, tem um pequenininho aqui querendo me empurrar Toma, cuidado, Sof Não Na verdade Eu mesmo vou me empurrar Vai, bomba É, bomba mais ou menos, né? Porque Quem se quebrou fui eu A bomba explode as coisas Mas eu que fui explodido Olha só, Davi Tem um balão lá em cima Também tem um prédio, Sof Tem um liquidificador E ai, meu Deus Tem aquele coiso lá de fazer carne moída Isso daqui Não deve ser nada legal Seria uma pena se acontecesse alguma coisinha com você Tipo de você cair no chão E alguém te arrastar Ai, ai, ai É, é, é Eu imaginei que fosse pior, Sof Até que foi tranquilo Vamos subir lá de novo Agora eu vou jogar só a você Me solta, ai, ai, ai Oi, Davi E também derrubei a gigante Vai, cai, cai O pé dela caiu aqui dentro, Sof Quase que ela vira picadinho também É, mas agora eu tô pensando O que acontece se um gigante Aí nesse triturador Pô, essa é uma boa pergunta, Davi O que que você acha da gente derrubar alguém aqui? Eu acho que a gente não vai conseguir, Sof Mas eu posso tomar essa poção E por que não? Por 50 Robux Talvez a gente possa ficar maior ainda Então Agora o nosso tamanho Vai ser totalmente Ai, meu Deus Esse cara já tá me derrubando O que que você tá pensando, moleque? Ai, vou derrubar ele Vou derrubar ele Ai, ai, ai Parece, Sof Que quanto maior Mais desengonçada a gente fica Olha só A minha perna balançando aqui Pera aí que eu vou te ajudar, Davi Ai, ai, ai Então tá bom, Sof A hora que eu for um gigante E você pedir ajuda pra te proteger Você vai ver só Aumentar o tamanho Ai, meu Deus Parece que você é um gigante Você pula muito mais Olha só Um salto E eu já tô em cima desse prédio Agora eu vou ficar maior ainda Eu vou virar o King Kong desse jogo King Kong colorido, só se for, né? Isso é verdade Com chapéu colorido também Mas pera lá Sof Você também comprou Você tá ficando gigante Uou A gente vai ser os maiores desse jogo Ai, ai Ai, olha só Eu não consigo nem pousar direito Ai, o que aconteceu? Sai voando Uou Quando a gente pula A gente vai lá pro céu Eu não tenho escolha Eu vou ter que reiniciar Agora eu vou ter que ser pequenininho de novo Então deixa eu aproveitar que a Sof Tá grande E toma cadeirada, Sof Ai, 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 Davi Que coisa mais estranha Como que pode uma cadeirinha desse tamanho Fazer tanto estrago numa gigante Agora a gente tem que pensar, Sof Que mais vamos testar nesse jogo Eu já vi que ficar muito grande É complicado Porque qualquer coisinha que você esboca Você cai E ainda se der um pulo Você sai voando por aí Ai, ai, Davi Ai, ai, o que, menina? Você me jogou pra longe E outra pessoa que você não viu Você tá tão grande Que não tá nem vendo as pessoas que estão aí Quer saber, Sof? Eu vou entrar nesse liquidificador Sendo gigante Dá pra fazer uma vitamina de Davi Blocks É, na verdade, se o liquidificador funcionar, né? Porque olha só Meu pé tá dentro E eu fui até arremessado pra cima Esse jogo tá completamente bugado Ai, 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 ah, 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 ah Você tá todo enroscado no balão Todo desmontado, Sof O que você acha da gente fazer uma competição? Competição? Como assim? Vamos ver quem vai mais longe no canhão Acho que eu adivinhei Porque eu fui arremessado, Sof O canhão tá tão pequeno Se a gente rela nele Ele arremessa a gente pra longe Ai, tudo bem Eu já tô vendo um canhão bem ali embaixo E sabe o que a gente vai fazer? O quê? Vamos apostar uma corrida de canhão É, na verdade, não é uma corrida, né? Porque não é pra ver quem chega primeiro Não é pra ver quem chega mais longe Uhul, vamos lá 3, 2, 1 Uou A gente foi arremessado junto Uou, eu cheguei até aqui no final Ui, a Sof Eu fui arremessado pra fora do mapa Que coisa mais doida É, Davi, eu acho que você ganhou Mas eu que esse meu chapéu tem toda a aerodinâmica Tchau pra você Vai cair no liquidificador Cai no liquidificador Ai, eu errei Eu ia saber, Sof Eu mesmo vou cair no liquidificador 3, 2, 1 E vai, 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 vai Uhul E caidinho de Davi Blox É, eu não sei se você quer tomar vitamina, Sof Que você tá aqui dentro também Que eu senti um cheirinho desagradável Ai, vitamina de Sof Blox Pula, pula, pula Eu quero ir me mandar daqui Talvez se eu me arremessar pra fora Coisa que a gente não testou ainda, Sof Esse gancho que a gente tem na mão A gente pode mirar nas coisas E olha só Aumentar a distância E também diminuir Bem, eu acabei de entrar aqui no balão Vamos pegar o macarona Ah, tô indo, tô indo Pera lá, deixa eu tirar esse cara daqui É, prontinho Uhul Tô pendurado aqui no balão Uhul Quase que não deu tempo de você subir, Sof Agora eu vou fazer uma manobra super arriscada Eu vou pular pra fora E atirar Uhul É basicamente um bug jump de balão Ah, isso daqui é muito divertido Você pode aumentar a distância da garra, Sof Também pode diminuir pra chegar perto Agora ficou tão pesado Que todo mundo trouxe o balão pra baixo Ai, ai, ai Eu tô no meio de uma briga aqui, Sof Essas pessoas acham que podem vir acabar comigo Ah, tô indo te ajudar, tô indo te ajudar É, vem aqui que eu vou te empurrar também Ah, sai Esse jogo é muito maneiro, Sof Qual que é o empurrão que você dá? A pessoa praticamente desmonta Então vem aqui, Davi, vem aqui Sai pra lá, sai pra lá Oção de velocidade Tomar Ai, Sof, eu acabei de lembrar A gente não testou o triturador Tendo gigante Então eu vou tomar um monte Essa poção de tamanho E vamos ver Se eu consigo ficar enroscado nesse triturador Toma, toma, toma Ai, alguém me empurrou E agora sim, Sof Eu tô deitado Parece que o triturador virou a minha cama É, Davi, a gente vai travar o jogo Isso sim Agora você também tá aqui Ai, meu Deus do céu O que que tá acontecendo? Ai, eu tô desmontando inteira Eu descobri outra coisa muito divertida aqui Como tem várias pessoas pequenas Olha só, quando a gente cai no chão A gente leva todo mundo junto Então é só se jogar É, na verdade agora eu não vou acertar ninguém Quer saber? Agora eu vou colocar o meu pé no triturador Ai, 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 ai Tá fazendo massagem, olha só Eu tô tremendo Agora o nosso desafio final, Sof Vai ser uma disputa de box Vamos ver quem consegue ficar mais tempo em pé no ringue Ha, ha, coitadinho de você, Davi Vai perder de novo pra mim Pera lá, eu só tenho que achar onde que tá aquela cadeira Cadeira? Como assim? O que que você tá falando? Eu achei ela bem aqui E agora vamos brincar então, Sof Tô aqui dentro do ringue Vem, vem, vem Vamos acabar com todo mundo que tá aqui dentro Esse cara tá deitando metade de tamanho Ai, vai, vai, toma Ai, ai, meu Deus Eu perdi a minha cadeira Esse negócio aqui é bugado demais Ha, ha, ha Ai, aqui Sai pra lá, sai pra lá, chulé Essa foi boa, Sof Mas pera lá, por que que você tá maior que eu? Isso daí é inaceitável Deixa eu pelo menos ficar maior Ué, Davi, eu sempre fui maior que você A gente já sabe disso Ai, que mentira Quer saber, Sof? Acho que por hoje é Sof Ha, ha, ha Agora sim que eu entrei pra academia Eu vou ser o melhor competidor de guerra de dedos do Roblox Só preciso treinar muito Vai em dois 3, 2, 3, 4 Parece que eu tô escutando a voz da Sof Ah, oi, Davi Você tá por aqui É, eu tô, né, Sof Mas o que que você tá fazendo aqui, menina? Ha, ha E tá escrito noob na sua cabeça É, isso daqui é um erro, Sof Na verdade, eu já sou meio que profissional Ai, essa não Eu tô com esse pezinho rosa E a Sof já tá com esse peso super pesado É, mas fica tranquilo, Davi Um dia você consegue ser forte igual eu Ha, o quê? Que absurdo É, é, por mais que esteja escrito noob aqui, Sof Eu te desafio a uma guerra de dedão Com certeza ela vai perder, filho Ah, com certeza eu vou ganhar de você Ah, é? Então vamos ver Vai, vai, vai Uh, uh, uh Vai, clica, clica É, 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 é Então, Sof Deu vontade de ir no banheiro Pera aí que eu já volto Ha, ha Que dúvida, Davi Ai, 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 ai Mas que vergonha Eu não acredito que a Sof ganhou tão fácil assim de mim, sabe? Agora eu vou ter que treinar muito Vou ter que deixar esse dedão super poderoso Ganhar da Sof na guerra de dedos Já vi que nesse jogo aqui Eu posso treinar tanto com esses pesos que eu tô segurando Quanto esse daqui Que é de apertar com a mão Dos deles vão me ajudar Aumentar a força Ficar profissional aqui na guerra de dedos É, o único problema é que eu tenho que treinar Com essa galera que tá bem aqui Noob gordinho O professor de educação física É, tem até o nerd Entendi por que ele tá depois do professor Mas... Tudo bem, né? Fazer o quê? E tem até o noob bombado O maior campeão de todos E esse cara aqui Parece que não gosta de ninguém, né? O dedão dele deve ser potente demais Fala sério Um peteleco deve arremessar qualquer um Ai, mas quer saber? Não vou ficar perto da Sophie Não vou ficar treinando aqui mesmo Porque cada repetição que eu faço Aumenta em um a minha força Acho que agora Eu já vou ter força suficiente Pra ganhar do noob gordinho, né, noob? Eu sei que você tá triste, cara Mas desculpa Porque agora eu vou ter que acabar com você Ai, ai, ai Vai, vai, vai Ai, ai Essa não Por que eu fui falar mal dele? Ai, ia saber Eu acho que o melhor vai ser treinar mesmo É, professor Pelo visto Não deu pra você Ai, e o quê? Você já ganhou desse cara aqui? Ah, Davi Foi facinho, facinho Ai, essa não Parece que tá ficando cada vez mais difícil de alcançar a Sophie Difícil? Impossível Isso sim, Davi Você nunca vai conseguir ganhar de mim Quer saber, Sophie? Já que tá todo mundo assistindo Eu te lanço um desafio Eu vou deixar esse dedão aqui O mais potente do Roblox Em 20 minutos A gente vai ter o nosso duelo de dedão Ah, combinado Com certeza o meu dedão vai ser o mais forte daqui A Sophie não perde por esperar Agora sim Vamos começar esse duelo Tenho certeza que ela tá gastando um pouquinho de Robux Então talvez eu possa clicar bem aqui no bíceps E por que não? Um pra o dobro de força Por 250 Robux Só preciso equipar o peso E agora sim Cada repetição que eu faço Me dá 2 Mas eu já vi aqui Que os próximos pesos Vão me dar muito mais Vou aumentar de 1 pra 2 Pra 3 Pra 4 quilos Até chegar no 300 quilos Agora com esse de 2 equipado Ao invés de dar 2 Já me dá 4 Quer saber? Eu vou ativar o alto treino de bíceps E agora vamos desafiar esse noob de novo E com certeza não vai ter mais nenhuma chance Porque agora eu já tenho 100 de força Então sinto muito, noob Você vai ter que continuar triste E agora eu ganhei 10 vitórias E isso daqui É, vai me ajudar a pegar troféu não Porque o troféu precisa de 50 Essa não galera Vamos voltar E a gente vai ter que ganhar mais algumas vezes dele Agora sim 50 troféus Tigo a hora de pegar mais É, é, um pet Espera lá Sophie Você já tem 3 Eu já tenho 3 Davi Eu tenho 2 cachorros e 1 gato E ainda tá com quase 5 mil de força Eu sabia galera Só desafiar a Sophie E ela já senta o dedo no robux E com certeza ela já comprou um monte de coisa Esse mec eu não posso reclamar Eu já comprei o dobro de bíceps E agora já vou ter o meu primeiro pet Que vai ser um super É, é, um super cachorro Mas tá bom Porque agora equipando o cachorro Eu ganho 1.5 Então ao invés de 4 A minha força vai pra 7 a cada repetição Eu ainda tenho todos esses presentes pra clicar Tem uma poção de vitória E também tem pet Ah, isso daqui é bom demais Eu também posso girar a roleta E vai me dar um super É, é, uma super poção de vitória também galera Eu já vou vir aqui e ativar essa poção E por que não A gente dá mais uma olhadinha no que tem nessa loja Acho que talvez Não, ovo não Mas o que pode me ajudar bastante Comprar o dobro de poder de batalha Isso daqui vai me ajudar a duelar com qualquer pessoa O campeão E também a sua Ganhando 21 por repetição Agora a gente já pode desafiar O professor de educação física Sinto muito Mas agora eu tô muito mais treinado E vai, 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 vai Sente o poder desse dedão É, é, se bem que esse dedão não tá muito bonito né Minha mão é toda preta E esse dedão parece que eu colei o dedão de alguém na minha mão Mas se eu clicar aqui Eu posso comprar diferentes tipos de dedão A partir de 50 troféus Eu posso comprar o vermelho Que vai aumentar em 15% a minha força E com 200 Eu posso comprar o roxo Que vai aumentar em 20% Acho que agora tá combinando um pouco mais Um dedão roxo E não, aquele dedão de humano, não é mesmo? Ao invés de 21 Eu já ganho 28 de força E agora com mais um pet Com certeza eu vou ganhar muito mais 7.800 8.000 Ai, meu bíceps já tá gigantesco Eu já tô até com maior peso Na verdade, quando ele tá no automático Ele troca até sozinho Mas quer saber? Eu tenho que ser equilibrado Então agora eu vou pegar O que vai me dar poder de mão Porque na verdade ele só é de 1kg Então eu vou deixar o treino automático pra ele Enquanto isso Vamos encarar aquele super nerd Que o nerd vai me dar mais vitória E aproveitando que eu já tenho a poção de dobro de vitória Eu consigo pegar pet melhor Então vamos lá, nerdão E agora você vai ver Nossa, isso foi fácil demais Essa não, galera A Sophie tá aqui, ela deve estar lutando com ele também Mas eu vou aproveitar Eu vou no noob bombado Ei, noob bombado Sinto muito Sinto muito te incomodar Na verdade, cara Foi mal Meu Deus do céu Que vergonha Eu tava todo animado E eu perdi feio pra ele Mas tá tudo bem Que agora eu posso pegar o pet de 250 Que com certeza vai ser melhor que o de 50 É um patinho Se ele dá 2.8 Então foi mal, cachorrinho Mas o pato vai me deixar bem mais forte É só equipar o último peso de bíceps 300kg em cada mão Cada repetição me dá mais de 3.000 de força Agora aquele noob bombado Vai ver só Eu vou acabar ele Fazendo quase nada de força com meu dedão E vai Toma essa noob Agora chegou a vez do campeão Ele não perde por esperar Porque além dos 500.000 de força que eu tenho Eu comprei o dobro Vai, 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 vai Eu tenho o dobro de força de batalha Isso quer dizer, campeão Que eu derrotei você com meus pets noob Não precisei nem comprar o pet de 3.000 É, é, é Mas pera lá, Sophie Que pet é esse de 3 cabeças? E por que que tá escrito quase 800.000 de força aí em cima? É, Davi Você falou que era um desafio Então eu tô bem forte Então vem aqui Deixa eu fazer um teste, Sophie Não é possível que eu ainda não ganhe de você Vamos lá, Davi Eu vou ganhar de você de novo Ai, vai, 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 vai Vai, 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 Sophie É, é, é Não é possível, galera A Sophie tá realmente com mais força que eu É, então quer saber, Sophie? Vamos ver quem vai chegar primeiro nesse próximo mundo O desafio É derrotar o campeão Tem 500.000 de força de mão 500.000 de bíceps 60.000 de soco Eu lembrei agora que o soco eu não treinei nenhuma vez Ele tá zerado Então eu vou ter que começar aqui nesse saco de boxe É, o mais noob de todos, na verdade Mas vamos lá Cada soquinho já me dá 9 Eu não posso esquecer também Aqui falava que eu precisava de várias vitórias pra ir pro próximo mundo Aproximadamente 15.000 Então eu vou dar todos os socos que eu preciso Vou derrotar esse campeão várias vezes Já depois a gente vinha aqui E abri esse daqui Melhor pet de todos O pet de 3.000 Uhul Eu nem acredito Parece que eu ganhei uma aura Mesma que tá com esse campeão aqui Então agora é só clicar E ativar ela Parece que a chance é de 2,5% cada vez que derrota Eu confesso, galera Não fiquei um tempo aqui pra ganhar a vitória Tanto que eu já tenho mais do que a vitória suficiente pra gente ir pro próximo mundo Mas antes Vamos pegar um monte de troféu de 3.000 Eu já liguei o automático E agora eu quero pegar vários Já ganhei um raro Um épico Agora que eu já tenho quase mil pets Eu posso craftar eles E deixar eles grandes Igual esse daqui Que tá escrito Titanic Então é só equipar o melhor É, mas pera lá Eu só posso equipar 3 Por mais que ele seja gigantão Eu quero um monte de pet pra me ajudar Quer saber? Eu acho que na loja eu vi alguma coisa disso Talvez... Aqui Mais um pet Mais 4 Mais 2 Quer saber? Eu vou logo de mais 4 pets Porque já faz um tempo que eu não vejo a Sophie aqui Eu tô achando que ela já foi pro outro mundo Agora eu vou ter que correr atrás Porque demorou tempo demais pra conseguir essa aura aqui Todos os pets equipados É isso aí galera Chegou a hora A gente ir pro segundo mundo O mundo da praia Ai, meu Deus do céu Sophie, você já tem quase 400 milhões Demora, Davi Ai, que demora Olha o respeito, menino Essa não, galera Ela também pegou a aura Olha só, ela tá brilhando Eu, Davi, eu peguei mesmo E pelo jeito você ainda continua noob, né? Olha, tá escrito na tua cabeça Ai, essa não E aqui tá escrito strong Que é forte em inglês Ai, quer saber? Eu acho que eu esqueci de uma coisa muito essencial Renascimento Que vai tirar o nome de noob E vai pra aprendiz Então eu só preciso clicar aqui E além disso vai aumentando em 15% A minha habilidade no jogo Quer saber? Eu vou clicar várias vezes Até agora Parece que eu tenho 105% a mais E agora tá escrito campeão na minha cabeça, Sophie Parece que agora você não pode mais me chamar de noob É, Davi, mas eu ainda continuo muito mais forte que você É, pior que a verdade Agora eu tenho zero de força Ai, eu não acredito Eu perdi tudo É, Davi, pelo jeito tá difícil pra você Ah, e essa não Quer saber? Eu vou procurar onde que fica o peso daqui E olha só esses pets Pets até de 40 mil E os pesos aqui Com certeza são mais pesados Eles começam com 500 quilos Já vão me dar 23 mil de força Vixe, eu vou conseguir rapidinho a força que eu tava Mas agora, Sophie Nosso tempo tá quase acabando Vamos ver Quem vai conseguir derrotar o seu sirigueijo Nos próximos 5 minutos? Combinado! A Sophie vai ver só E eu vou querer essa áurea do seu sirigueijo Olha só Eu nunca vi um caranguejo tão forte assim É uma pena que precisa de 13 bilhões pra derrotar ele Se eu olhar aqui em cima Eu tô quase batendo um milhão Isso é muito a mais Mas agora eu tenho todo o meu zoológico de pets Então eu vou ter que treinar muito a minha força E quer saber? Agora que eu falei de força Eu lembrei de mais umas coisinhas Eu posso pegar essa trilha Que vai aumentar a quantidade de força que eu tenho O problema é que eu não tenho muito troféu Mas quer saber? Essa de 28% vai servir por enquanto E vai deixar até um rastro laranja atrás de mim E também Eu esqueci do meu dedão Eu tinha pego o mais barato que era o roxo Mas agora que a gente só tem mais 10 minutos Eu não quero nem saber Esse colorido que combina comigo Vai me dar 250% a mais Do que o meu melhor dedão Então 600 robux Isso daqui é um absurdo de caro Mas eu acho que eu não tenho muito o que fazer Pra conseguir humilhar a Sophie nesse jogo E não perder pra uma menina Eu tive que comprar Então é melhor todo mundo que tá assistindo Pra deixar aquele like muito legal Aquele like de arco-íris na verdade Qual esse dedão que eu comprei Vai ficar trocando de cor igual ele Mas agora galera Bora fazer uma força Pra derrotar o pirata Pra derrotar Esse cara aqui que tem um polvo na cabeça O senhor peixe E também O tubarão bombado Agora sim Equipando o último peso de 120 mil quilos Isso é coisa besta galera Cada repensão que eu faço Me dá mais de 5 milhões Eu acho que agora aquele tubarãozinho Vai ver só o que que é bom E aí tubarão Eu sei que você é todo bombado Mas talvez não o suficiente pra ganhar Olha só Ele tem até um chaveiro de tubarão Esse cara é fã de tubarão mesmo Mas sinto muito Que agora foi fácil demais ganhar de você Seu serigueijo Você me aguarda Porque agora A gente vai desbloquear Os melhores pets desse jogo É igual a Sophie tá fazendo ali Com certeza aquele pet rosa Deve ser um dos melhores Quer saber? Troféu de 40 mil É, pera lá galera Eu tô esquecendo de outras coisas Agora que eu já tenho muito troféu Eu tenho que pegar uma trilha Que também é boa Não essa de 28% Mas essa de 250 mil Vai me dar 72% E por que não? Um dedo muito melhor Porque cada dedo que eu comprar O meu de arco-eliz vai dar muito mais São talvez esse de 450 mil Antes o meu dava 140 E comprando esse Agora dá 280 Olha como disparou Tá quase 8 bilhões em cima de mim Agora sim A gente pode pegar os pets É só digitar o UOU bem aqui Eu consigo uma super poção da sorte Com as duas poções ativas A gente vai pegar todos os melhores pets desse mundo Primeiro um coelho épico Um porco raro Mais um coelho épico E agora o último Vamos lá depois de muitos É, é Mais um porco raro galera Parece que o coelho e o porco Tavam me perseguindo Mas tá tudo bem Que ele dá 49 E 45 Então equipar todos E agora Cada repetição Dá 40 milhões Então é só ligar o treinamento automático E seu serigueijo Você me aguarda cara Aquele risco é de 13 bilhões Eu já tenho quase 10 Isso não vai demorar nada Ei Sophie A gente só tem mais um minuto Pra derrotar o seu serigueijo Desbloquear o próximo mundo Que vai ser Mundo do samurai Mas Davi Eu não sei se você percebeu Mas eu tô batendo 13 bilhões agora A minha força tá subindo demais Sophie Eu acho que eu já tenho até o suficiente Pra derrotar ele Vai A gente chega primeiro Ganha Vai 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 Aí eu vou ganhar Eu vou ganhar Vem pra cá seu serigueijo Você tá mesmo achando que vai ganhar Não é mesmo? Então toma o meu poder de 30 bilhões E... Ai Uuuu A gente gritou na mesma hora Sophie É Davi Então pelo jeito a gente tem um empate aqui Essa não Se bem que empatar É melhor do que perder Mas espera Parece que quando eu derrotei o serigueijo Eu vi uma coisinha Ai meu Deus Eu não acredito Eu ganhei a aura dele E agora eu ganho 50% a mais de tro... Oh... Essa não Não tô vendo nada em volta de mim Essa não galera Parece que o jogo bugou Que era pra ficar igualzinho ele Mas Sophie quer saber? Eu acho que a gente não vai nem ir pro próximo mundo Como a gente empatou Eu quero ver a galera colocar nos comentários E eles acham que tem o melhor dedão Ou o Davi Blocks Ou a Sophie Blocks Então comentem aí E quem quiser a parte 2 Onde a gente vai desbloquear todos esses mundos aqui Comenta a parte 2 também É isso aí Comenta a parte 2 Ai ai Que dia mais lindo Tá lindo mesmo Mas essa minha torre aqui Tá maravilhosa Pera lá Sophie Não vai dizer que essa torre gigantesca é sua Ah Davi Essa torre é minha Ai meu Deus Ela é grande mesmo Tudo isso tá parecendo igual o Minecraft Olha só Os blocos são todos quadrados Tem o pedregulho É só esse tijolo que eu acho que não tem né Mas esse daqui é um simulador de torre A cada segundo A nossa torre ganha um bloco E dá só uma olhadinha na minha torre Ai na verdade ela tá menor que a sua Eu não tenho dúvidas que eu vou construir uma torre maior que a sua Dove você acabou de cair no chão E você tá deitado Ah isso que dá ter uma torre gigante Mas tudo bem Sophie Então vamos competir pra ver quem tem a maior torre de todas E eu já vou começar Que é que eu percebi que cada clique que eu dou Tomando mais e mais blocos pra minha torre Meu objetivo Sophie Depois de ganhar muito de você Vai ser chegar aqui no espaço Olha só A gente vai passar as nuvens Vai passar os foguetes A lua Até chegar nas estrelas Eu chegar né Porque você não vai sair aqui da terra Tudo bem Sophie Desafio aceito Agora deixa eu dar uma olhadinha Olha só Parece que eu posso transformar minha torre Em madeira Em pedra Ai em querer Eu perdi todos os meus blocos Eu não sabia que isso daqui ia consumir Agora eu tô sem blocos Mas pelo menos vou ter uma torre de pedra A sua ainda é de tijolo Sophie E não presta não Olha só Descendo aqui embaixo Eu posso até chegar na torre de diamante Essa com certeza é uma das melhores Eu acabei de transformar minha em ferro Ai 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 E o pior é que ferro é muito melhor que pedra Eu vou ter que achar um jeito de ganhar da Sophie Nem que eu tenha que gastar todos os meus robux Agora vamos Torre clica 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 As pedras estão cada vez mais rápidas Eu tenho que pegar Esse pet aqui de 500 blocos E também o de 3.500 Eu já tô quase lá Se eu não tivesse clicado sem querer na pedra Já dava pra ter pego vários pets Mas agora é só clicar rapidinho Logo logo eu chego em 500 Agora sim 500 de blocos E vamos pros pets Ai 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 Pera lá Sophie Uhul Agora eu tenho 3 pets Ai meu Deus Ela tá muito mais rápida Ela já tem 3 pets E eu aqui só vou poder pegar esse primeiro Pelo menos veio um morcego Agora é só eu clicar em mascote Ele vai me dar 1,5 a mais de blocos Olha só Tá com 1 E agora eu ganho 2 blocos e meio por clique Então é só clicar muito E daí eu vou ganhar mais blocos E vou pegar mais pets Até que aqui a gente vai chegar na hora E vamos fregar na Sophie Quem tem a melhor torre Com certeza vai ser eu né Davi Eu já tenho 3 pets Tá bom Sophie Tá bom Isso é porque ela não sabe O tanto de robux que eu vou gastar Primeiro Eu posso vir aqui E clicar em 2 vezes blocos Isso vai fazer eu ganhar o dobro de blocos E somente 350 robux Se olhar aqui do lado Eu ganho 2 blocos por segundo Agora que já tem mais de 500 blocos A gente pode pegar mais um pet Que por coincidência Também é um morcego Agora com esses 2 pets equipados Eu ganho 4 de bloco por clique E uou Cada vez a minha torre tá maior É, é, é Essa não tá maior que a da Sophie Mas logo logo eu vou chegar lá Aqui na verdade Tem gente muito maior que a Sophie aqui Depois que eu passar a Sophie Eu vou é competir com todo mundo Ai o problema é que é ruim Ficar clicando assim toda hora Eu já não tô aguentando de dor no dedo Link aqui embaixo Tá escrito que eu posso ligar o automático E por 400 sopux O jogo vai fazer todo o trabalho pra mim Isso daqui Com certeza vai ser um investimento Eu só preciso clicar aqui Prontinho Logo logo Já vou chegar em 3.500 E vou pegar o pet Muito melhor que o da Sophie Porque o dela é só de 500 E olha só Acabei de pegar um lendário Vai me dar 2,5 Já vou equipar o melhor E a cada clique Vai me dar 6,5 Sophie Quanto que você tá ganhando por clique? Oi Davi Eu tô ganhando 7,5 Tô com 6,5 cada vez que eu clico Olha só A Sophie já tá nas nuvens Uou Como que essa torre tá crescendo tão rápido? Você deve tá clicando muito Isso é verdade Um clique automático Muito mais rápido que uma pessoa clicando Olha só esse tamanho É o tanto de bloco que eu tenho Eu acabei de gastar todos os blocos E já tô com 4.000 É que na verdade eu sou muito bom Sophie Eu clico muito rápido mesmo Ah então tá bom Eu acho que eu já entendi a sua estratégia Deixa eu só comprar mais uma coisinha aqui com o robô Que eu já volto Ah e o que? Ah e essa não A Sophie também vai usar robô Que eu tenho que achar outra estratégia nesse jogo Olha só Parece que com 10 encarnações Eu posso ir pro espaço E essa área aqui em cima do lado esquerdo que eu falei Essa com certeza é a mais overpower de todas Então pelo visto Se eu clicar em renascimento Com 3.500 eu já posso renascer Então eu vou clicar uma vez E agora mais uma vez Porque eu já cheguei em 9.200 E dá uma olhadinha A minha torre continua maior que a da Sophie Mesmo comigo renascendo Ah ai mas pera lá Eu acabei de voltar nessa loja de gemas Eu já tinha esquecido A partir de 400 gemas Eu posso pegar sorte Posso pegar duas vezes mais blocos E até aumentar a velocidade de construção Mas o que será que esse ovo de gema vai fazer? Vamos tentar a sorte Vamos gema Meu Deus do céu Isso daqui parece um lula molusco Ai 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 Ele me dá 160 vezes Ao invés de ganhar 100 Olha aqui em cima Eu ganho 160 blocos por clique Aham Pelo visto você descobriu as gemas né? O que? Você também tem um pet igual o meu Ai Davi esses pets são os melhores É eu tô vendo Você já tem 3 Sophie Mas como que você conseguiu tanta gema? Olha só Eu só tenho mais 300 Óbvio que isso eu não vou te contar Davi Já Ai 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 Eu não acredito que a Sophie tá tão na frente assim Ela vai ver só Eu vou pegar todos os pets de gema E mais uma coisa Eu vou renascer as 10 vezes pra chegar lá no espaço Então renasci mais uma vez Agora mais uma Pela quinta vez Pela sexta É e agora parece que acabou meus blocos Mas logo logo Sophie Eu já vou chegar nas 10 E a Davi eu nem consigo te escutar Eu tô muito em cima Ai ela ainda tá zoando comigo Então tá bom Sophie Eu só não posso esquecer Depois que eu tiver muito bloco Eu vou ter que desbloquear esses aqui O ovo de 100 mil blocos E o ovo de 500 mil blocos Olha só Parece que eu recebi mais 320 gemas E eu não sei como que eu tô recebendo tudo isso Talvez seja por conta dessas missões aqui Parece que a cada 10 mil blocos que eu coloco Eu ganho um tanto de gema E essas gemas aqui Vão me dar cada vez mais pets Olha só Eu já tenho 1.200 E agora mais uma Uou Eu consegui de novo o rosa E agora mais uma vez Ai meu Deus do céu Agora eu equipo os 3 melhores E recebo Nada mais nada menos Do que 480 blocos por clique E com esse autoclique aqui Eu vou aumentar muito rápido Deixa a zoa Sophie ver Que eu já tenho os 3 pets Eu vou até renascer mais vezes Não vou ficar de olho na minha torre gigantesca Agora pela oitava vez Pela nona vez E agora a décima Então o que? Eu nem acredito Eu já renasci 10 vezes Então isso quer dizer Que eu vou poder dar uma olhadinha no espaço Sophie A gente se vê lá no espaço No espaço? Como assim Davi? Eu acabei de renascer 10 vezes Ah não Eu vou ter que renascer também Dá uma olhadinha nisso gente Ali tem o Sol Tem Plutão Tem Saturno Tem todos os planetas do espaço Pelo visto Vai ter uns pets muito top Eu com certeza vou pegar todos É mais o problema É que esse daqui precisa de 10 milhões 22 milhões E até 50 milhões Então pelo visto Eu já sei meu próximo objetivo Vai ser pegar o pet mais raro do jogo O pet de 50 milhões Eu espero que na verdade Seja melhor que esses meus aqui Porque aqui em cima Tá escrito Exclusivo Mas esse espaço é muito legal Sophie você já chegou aqui? Eu já cheguei Davi Minha super torre de diamante Olha só Ela é toda azul Esqueci de fazer o upgrade da minha torre A Sophie já tá com uma de diamante Agora então Eu vou ter que achar uma bem melhor Até porque se eu selecionar essa da azul Ela vai falar que só foi por causa dela Vamos pra de ferro De neve Na verdade é muito maneira Parece mesmo um igu Mas agora eu posso comprar praticamente todas Porque eu já tenho mais de um milhão de blocos Então eu vou chegar na de diamante E agora que ela já começou a ser construída Eu vou pegar a de obsidiana Ui Porque não é de gema Afinal A gema parece ser muito forte aqui no jogo E olha só Que cor mais maneira É um roxo com azul Isso é legal demais Pera lá Sophie Por que seu pet tá verde? Esqueceu de dar comida pra ele? Ah isso é porque agora eles são tóxicos Eles dão três vezes mais Como assim? É aqui ó Davi Você pode modificar ele Ai meu Deus Eu não acredito que eu não vi isso E a máquina dourada A máquina tóxica E até a máquina de matéria escura Com certeza Eu posso fazer a fusão dos meus pets Então eu posso selecionar esse pet E vai ter a chance de 20% E outros dois Com 60% de chance Sophie Ele pode ficar dourado Ah mas isso eu já sei Vamos lá Ai meu Deus deu certo Eu tô muito sortudo Antes ele me dava só 160 E agora ele dá 272 Ai o único problema Sophie É que agora eu só tenho um pet Ai ai Por que que a gente voltou pra terra? A gente tava lá no espaço É Davi A gente só consegue modificar os pets aqui na terra Então pera lá que agora eu tenho mais gemas Sophie Então eu vou pegar mais e mais pets Pra conseguir converter eles Mas se eu talvez comprar essa poção de sorte antes A minha tem essa daqui de impulso De velocidade Agora sim o bloco vai aumentar muito mais rápido E eu vou gastar todas as minhas gemas em pet Agora é só voltar aqui E agora que eu já tenho muito pet Eu coloco 5 Esse daqui que dá 125 Vai virar uma raposa que dá 200 Com os dourados Eu posso juntar eles E fazer um tóxico Talvez esse daqui também A chance é 60% Mas hoje eu tô me sentindo muito sortudo Por que agora? Eu já tenho dois pets tóxicos E esse daqui que também veio na gema Quer saber? Eu também vou transformar ele tóxico 60% Lá vou eu Com toda essa sorte A Sophie vai ficar de cara Olha só Ele dá 650 Mas talvez Eu possa gastar mais um Robux Aumentando mais 5 slots de pets Fazendo equipar quase todos os pets que eu tenho De 3 Agora eu tenho 8 Eu só clico em equipar melhor E agora eu não consigo nem me enxergar Dá uma olhadinha nessa daqui De 275 Eu clico uma vez Eu vou pra 3 mil blocos por segundo Agora eu só preciso ficar um pouquinho aqui no espaço Porque eu tenho bônus de 50% Até eu atingir os 50 milhões E vai fazer eu pegar O Ai meu Deus do céu Isso doeu muito Ai que vergonha Até eu conseguir pegar O melhor pet do jogo Que eu não consigo nem enxergar Porque agora eu tenho um monte de segurança atrás de mim Então Auto clique Ativar 50 milhões Ai meu Deus do céu Eu nem acredito que vou comprar esse pet E tá parecendo o Nemo Por que Davi? Você vai comprar um pet de 50 milhões? Ué Você queria competir né? Agora vai ter que aguentar Mas antes disso Sof Dá uma passadinha aqui na terra comigo Ué Mas por que Davi? Porque agora Sof A gente vai subir a minha super torre Ai meu Deus do céu Olha só o tamanho disso Ai olha Sof Bem rapidinha vindo atrás Uou Já ficou escuro É Sof Daqui A gente chega até o espaço Isso sem passar pelo portal Uma olhadinha A sua torre de diamante Ficou lá atrás Iiii A gente tá quase na lua A gente ainda tá na metade É Sof Parece que a minha torre Tá muito melhor que a sua É lógico que não A minha de diamante Já é azul Então ela é muito melhor que a sua Ai Tudo bem Agora eu quero que Todo mundo comente Sabe o que Sof O que? Qual torre é melhor Então se você acha Que a torre da Sof É melhor Escreve diamante Se acha que a minha de gema É a melhor Escreve a palavra gema Olha só essa altura Sof Eu quero saber O que vai acontecer Se a gente saltar daqui de cima Ai eu não quero nem ver Então vamos Porque agora Eu vou comprar o pet De 50 milhões Vamos Ai 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 Tá chegando Tá chegando Ai meu Deus do céu Ai Eu me quebrei no chão Sof Ai eu me quebrei inteira Ainda bem que a gente sobreviveu Por que agora? Vem pra mim O pet mais especial de todos O melhor pet do jogo Vai 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 Estrela Celestial Olha só Já tá bem aqui E dá 310 Eu vou até desequipar todos E equipar só ela Olha só que coisa mais linda Esse pet é poderoso É poderoso mesmo Sof Davi mas eu acho que você já ganhou Davi olha só isso aqui Ai que foi Sof Sof pera lá O que que tá acontecendo? Ai 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 Parece que toda vez que eu relo na grama Tô morrendo Ué claro Você não pode tocar no verde Ah entendi É por isso que aqui na minha cabeça Tá escrito Não pode tocar no verde Pera lá E na sua tá escrito azul Talvez eu queira dar uma escorregada Aqui Ai meu Deus Eu pisei no verde de novo Isso aqui é mais difícil do que eu imaginei Mas pelo menos consegui chegar aqui no parquinho E agora eu posso escorregar Ah eu amo escorregador Ah não Agora sim Isso daqui tá começando a ficar divertido Mas Sof Pelo visto Cada hora aparece uma cor na nossa cabeça E a gente não pode relar nela E dá uma olhada como esse lugar é colorido Tem até uma super escada colorida Uou que escada gigante Eu vou ela ver ela Essa escada do arco-íris Ela também é toda colorida O único problema é que pra chegar lá Eu tenho que vir nessa pista de corrida E agora sim Mas Davi Se a gente não pode tocar no azul nem no verde Como que a gente vai subir ela? Ah Sof Isso daí é tranquilo Fica vendo 3, 2, 1 e Pulei Pulei de novo Toda vez que aparece Ah ah No arco-or você tem que pular Ai meu Deus Isso é difícil mesmo E o problema na verdade Vai ser pra chegar lá O negócio fica muito longe Mas talvez Se a gente achar um jeito de trocar de cor Igual essa cor que tá escrito aqui Agora vai sortear uma nova E vermelho Ai meu Deus Sof Eu não posso nem relar nessa cadeira aqui Ai agora a minha é marrom É por isso que você morreu aqui na piscina Olha só Eu não posso nem sentar Eu já morro Ah mas pelo menos agora com a marrom Fica mais fácil de subir a escada É verdade Eu acho que marrom não tem no arco-íris E pro meu azar Tem muito vermelho Ah então eu vou subir primeiro Talvez eu possa apertar mais uma vez aqui 3, 2, 1 e Ah ah Preto Agora sim Sof Se eu tô lembrado Não tem a cor preta no arco-íris Ah eu já tô chegando Eu já tô chegando Esqueci que marrom também não tem Corre, 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 corre A Sof já tá ali em cima Ah ah e Sof Eu tenho que te contar uma coisinha Vem aqui Não nada Davi Eu já tô chegando Acredito que eu já comecei Perdendo pra Sof Eu só tô na dúvida Porque se eu não posso relar no preto Eu sou todo preto Sai daqui Você tá me empurrando Vai, sai, 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 sai Vai, 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 vai Ai não Davi Você me derrubou Quer saber? Eu tenho um desafio pra você Vamos jogar Quem chega lá primeiro Quem chega lá primeiro? Como assim? A gente vai apertar aqui pra mudar de cor Ai mas pera lá Parece que agora a gente tem que comprar com Robux É, a vestigrafa já foi Mas sem problemas 45 Robux Isso daqui vai ser muito divertido Agora Sof A gente clica Vamos lá 3, 2, 1 Vai Vai, 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 vai Seja uma cor boa por favor Vermelho Nossa Nós dois vermelhos Sof E o nosso objetivo agora Vai ser o que? Vai ser chegar naquela casa de madeira Vai, 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 vai Ai eu vou chegar primeiro Eu vou chegar primeiro É, só toma cuidado Que tem oito vermelho aqui na ponte Se você relar Sof Já era Ah, toma cuidado você Ó Davi É, então se você chegar Não Ai meu Deus Ah, eu falei pra você tomar cuidado Ai, eu fui tentar te empurrar E eu acabei me empurrando Cheguei primeiro Ah, não valeu Não valeu Mas olha só isso daqui Que legal Sof Tem até um super inclu Olha que maneiro Nossa, é muito legal mesmo É, você fica até camuflada Sua roupa é toda branca Eu só vejo azul E parece que aqui é o lugar da gente comprar pet A gente pode vir em loja de animais E olha só Pode ter um pet pinguim Nossa, e até um unicórnio É, eu acho que um pinguim vai ser muito legal aqui Então é só eu comprar com 70 Robux E, 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 ô, ô Cara, cadê meu pet? Cadê meu pinguim? Ué Davi, tá na loja de animais Ai, eu tenho que apertar em equipar Agora sim Olha só o pinguim no meu ombro Ai, que fofinho Agora vamos lá pinguim Porque chegou a hora da gente clicar mais uma vez Sof 3, 2, 1 Vai Uh, uh, uh Vai, por favor Seja uma cor boa Seja uma cor boa Amarelo e marrom Então agora é a minha vez Vai Vamos ter que chegar lá no guindaste O quê? Aquele guindaste amarelo Ai, 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 ai Vamos pinguim Vamos pinguim Ah, mas eu vou te passar a sua Vai, Dessa Ai, ai, eu não acredito Ela esqueceu que não pode pisar no marrom É, mas eu tô pensando Será que a areia Ah, é, areia é amarelo Corre, 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 corre Vai, vai, vai Já tô chegando, já tô chegando Meu Deus do céu Eu morri até na flor vermelha Só porque ela tem um pontinho de amarelo E agora a Sophie já tá lá em cima Isso não foi nada justo Olha só É tudo amarelo, Sophie E eu chegar aqui perto Tchau, tchau Davi Blocks É, 2 a 0 pra mim Ai, quer saber? Eu, eu, eu não quero mais brincar não Porque agora eu vou fazer esse hobby aqui A gente tem 3 hobbies Tem o fácil, tem o médio E também tem o difícil Olha só o tamanho dessas paredes Eu acho que eu já vou começar aqui nesse médio Não, não Davi Vamos começar no fácil Eu lá quero saber de fácil Ih, você tá com medo, é? Ah, então você vai ver só Eu vou acabar com esse fácil agora mesmo Vai, vai, vai Pera lá Sophie O que? Talvez se eu só correr Ah, não acredito Ai, dá uma olhada pra isso Esse daqui é realmente o mais fácil Ou eu que tô grande demais Eu não tô cabendo aqui no meio Ah, então agora vamos no médio Eu só não posso encostar nesse médio aqui Isso aqui tá ficando fino Ai, sai, sai Agora esse arco-íris, Sophie Eu acho que não é uma Vai, você tá me empurrando Sai pra lá Não Ai, essa não Corre, corre, corre Sophie vai chegar primeiro Tô chegando Agora pula aqui Ai, ela chegou primeiro de novo Ah, isso era óbvio Ai, Sophie Mas agora você vai ver Chegou a vez do difícil Mas antes Vamos trocar mais uma vez de cor Agora vai ser uma cor muito fácil Eu só espero que não seja rosa Vai, 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 vai Uhul Agora eu sou branco, Sophie E eu sou azul Então Esse daqui Ai, ai, ai Não tá dando pra pular até ali Davi, você pulou da minha cabeça Ai, agora eu tô preso aqui no meio Ai, eu tô igual um sanduíche Ai, agora Agora eu vou ter que pular desse lado de fora E cair daquele ali Talvez se eu pulasse Uhul, Sophie Eu consegui Gui, a Sophie foi lá pra baixo Ai, eu caí É, Sophie Parece que não tá fácil pra você Agora eu pulo aqui no meio Agora tem que acertar esse quadradinho Ai, não foi por pouco Mas aqui Aqui Ai, meu Deus Meu chapéu tá até se camuflando Não com tanto de arco-íris Essa não Ah, Davi Parece que você morreu também É, Sophie Fica aí Parece que eu pulei na sua cabeça Ai, não acredito que deu tempo É, é, é Deu tempo de você cair Ai, caí de novo Agora vamos lá Eu não sei porquê Eu consegui morrer nesse arco-íris Ele é super fácil É só dar um pulo médio Médio E vai Uhul, Sophie Parece que Davi Blocks chegou aqui no final Ai, eu não consegui passar nem no comecinho Como você se sente sendo uma perdedora, hein Ai, mas eu queria tanto passar naquele Ai, que saco Parece que a Sophie queria mesmo Tá, tudo bem, Sophie Vem aqui Vai Eu deixo você pular no meu chapéu Eva Vai, 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 vai Uhul Parece que você pulou no meio Você tinha que pular de novo Ai, não acredito Vai, fica aí, fica aí Pronto Agora você pula de novo Fica paradinho Uhul E agora é só chegar até o final Ai, Davi Isso tá girando, tá girando, tá girando Vai, Sophie É só pular normal Ih, consegui Agora, Sophie Vamos para o desafio final Em 3, 2, 1 A gente sorteia a cor Vai, 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 vai Amarelo Na verdade, amarelo não Sem querer Eu cliquei de novo aqui, Sophie Ai, então eu vou clicar de novo também Pelo visto é a cor marrom E a minha é o branco Então, Sophie Agora não tem erro É só a gente correr É, na verdade A escada fica invisível pra você Tchau, Sophie Ah, não, Davi Volta aqui Vai, 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 vai Olha só que maneiro Que é daqui de cima Esse definitivamente É o ponto mais alto do mapa Uhul Tem até pirâmides pra lá Ai, Davi Eu vou te alcançar É, você pode até alcançar, Sophie Mas eu já tô aqui em cima E quer saber Se eu fizer isso daqui Quer dizer que você nunca vai conseguir subir Ah, não Se você quer assistir mais Avi Blocks É só clicar nesse vídeo aí da tela E se gostar desse vídeo Se inscreva Se inscrevam Tchau Tchau Tchau